Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da nova, da bola da vez dos ambientaloides, dos naziverdes, né? O pessoal nazista verde ambiental aí, que é proibir o fogão a gás. Olha só o que eles estão ouvindo. Vocês lembram, né? Primeiro foi o carro. Carro a combustão não pode, já tá proibido. Em 2035 vai parar de fabricar carro a combustão. Aí depois é avião. Não pode ter passagem de avião, só rico que pode andar de avião, pobre, tem que dar um jeito de ir de bicicleta, sei lá. Dá seu jeito aí. Depois foi o boi. Não, não pode ter boi no pasto, né? Agora é o fogão a gás. Pode esperar. Essa notícia foi sugerida por Helena, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá na cara que vai ser isso. Eles já tinham feito alguns anúncios desse tipo, que não, que gás produz muito gás carbônico, atrapalha o clima. E aí inventaram uma coisa nova. Aqui no Brasil já estão falando aqui, olha só. Fogão a gás aumenta o nível de substância ligada a câncer no ambiente e mostra estudo. É lógico que tem um estudo de um especialista para dizer que tem benzeno aqui. Parece que é benzeno. Olha só, sua família inteira, sua avó usou fogão a gás a vida inteira, sua mãe usou fogão a gás a vida inteira. Eu usei fogão a gás a vida inteira e ninguém morreu de câncer por conta do benzeno. E no entanto, agora estão querendo proibir. Essa é a desculpa, mas também falam da questão climática aqui, né? Então, Nova York se torna o primeiro estado americano a proibir gás em novos edifícios. Ou seja, se você vai construir um edifício novo lá em Nova York, não pode ter tubulação de gás. Mas, pô, mas como é que você faz, né? Você pode pensar assim, caramba, mas o aquecimento, como é que funciona isso? Bom, lá nos países mais frios, eles têm um aquecimento por caldeira, né? O prédio tipicamente tem uma caldeira no porão dele lá que aquece vapor e coisa e tal e aquece os apartamentos. E, além disso, tem eletricidade, né? Então, você pode ter aquecedor elétrico, pode ter fogão elétrico, mas não pode mais ter fogão a gás nos apartamentos de lá. E, lógico, nem pensar botijão de gás, né? Botijão de gás é terceiro mundo, meu amigo. O primeiro mundo não faz essas coisas, não. Mas, enfim, estão querendo proibir o gás. A desculpa é exatamente ela. Ele começa aqui dizendo que o gás, o problema é que é para a poderosa indústria de combustíveis fósseis e dos republicanos relutantes em aceitar as mudanças climáticas, mas temos que reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis e coisa e tal. Lindo de morrer, acho ótimo. O problema que eles esquecem de falar aqui é que, para quem é rico, é tranquilo isso, cara. Ah, vai gastar energia, vai ter fogão elétrico? O fogão elétrico funciona muito bem, né? Diz que não é a mesma coisa que você tem que saber usar o fogão elétrico, é diferente, coisa e tal. Mas a verdade é que, vamos combinar, não é tanta coisa assim, dá para ir para o fogão elétrico. O problema é o seguinte, energia elétrica é muito mais cara do que energia a gás. Aqui no Brasil, a gente tem esse exemplo em um lugar que tem chuveiro aquecido a gás e chuveiro aquecido a energia elétrica. E eu acho, inclusive, uma coisa absurda, porque eu moro aqui na zona sul do Rio de Janeiro, aqui em casa, eu tenho fogão a gás. Desculpa, eu tenho o chuveiro a gás, aquecido a gás. E é muito mais barato do que energia elétrica, né? E o pessoal que mora na periferia costuma ter o fogão, o chuveiro a energia elétrica, o chuveiro elétrico. E é muito mais caro, porque você gasta muita energia para aquecer a água, né? Então, da mesma forma, o fogão elétrico, ele funciona, não tem problema nenhum, não. Só que ele é muito mais caro. Então, de novo, é mais uma medida nesse sentido de sacanear as pessoas, porque não tem motivo nenhum nisso daqui. Ah, mas eles falam isso, né? Que não apenas é a questão do gás carbônico, de dependência de combustíveis fósseis, como também tem essa questão das concentrações de benzeno e coisa e tal. Que, olha só, eu acho o seguinte, é possível que tenha concentrações de benzeno altas no fogão a gás? É até possível. Se você quiser, se você acha, está preocupado com isso, eu não estou, porque eu vejo a vida inteira, minha família usou fogão a gás e nunca ninguém teve problema. Mas se você está preocupado com isso, basta não usar fogão a gás. Você, na sua casa, você bota fogão elétrico, usa fogão elétrico e não tem problema nenhum. O problema dessa história é isso. Por quê? Porque eles querem proibir o fogão a gás. A ideia é essa, eles já estão com a ideia de proibir o fogão a gás aqui em Nova Iorque, já proibiram nos edifícios novos, né? Mas você sabe como é que funcionam essas coisas. É sempre assim, primeiro eles proíbem os novos, e depois vai ter uma lei pra ter que adaptar os antigos e não sei o que lá. No final das contas, vão acabar cobrando um monte de imposto, vai sair mais caro pra todo mundo. Não apenas sai mais caro pra todo mundo, né, porque a energia elétrica é mais cara, como também fica um ponto centralizado de controle do governo, porque se o governo quiser te ferrar agora, ele desliga a sua energia elétrica, aí você não tem... Antes, você ficava sem computador, sem internet, coisa e tal, e pelo menos podia cozinhar, esquentar uma água. Agora, sem energia elétrica, você nem fritar ovo, nem cozinhar a água, nem fazer um café, você faz. Então, assim, é um nível de controle, de centralização enorme que eles querem aqui, né? E, aqui, fala aqui, os críticos dizem que a lei limita a escolha do consumidor e aumentará os custos, já que a energia elétrica é muito... Não é mais cara que o gás, é muito mais cara que o gás pra esse tipo de coisa, né? 52% dos lares em Nova York usam gás natural pra aquecer os apartamentos e cozinhar. A vantagem só é essa. Na questão do aquecimento, existem muitos apartamentos grandes lá em Nova York, e como eu falei, tem caldeira no porão, então o gás não precisa ir pros apartamentos. Eu não sei se isso aqui proíbe também gás no porão, né? Ou se proíbe só gás nos apartamentos. Eu não sei também como é que é essa história aqui. Mas, de qualquer forma, se tiver que fazer todo o aquecimento elétrico, cara, é muito caro isso. E lá em Nova York eles têm esse problema, né? Aqui no Brasil, mesmo no inverno, se tiver o mais frio aqui no Brasil, você bota um cobertor bem colocado e tá resolvido. Lá não, lá quando você tem frio de verdade, a situação aperta. Você precisa ter aquecimento na residência, né? Enfim, é um absurdo isso daqui. E legal que eles botam isso como se fosse... Não, porque é contra os republicanos e a poderosa indústria dos combustíveis. Não, que poderosa indústria? Eu é que quero usar o gás. Não é a poderosa indústria que quer me vender, não. Eu é que quero usar o gás, caramba. Que história é essa? E que a poderosa indústria quer vender o gás e coisa e tal. E aqui no Brasil, já estão falando aqui, o Globo São Paulo, olha só. Estudo da Universidade de Stanford falou que as concentrações de benzeno fazem mal. Não pode, tá vendo? Fugão a gás faz mal, temos que proibir isso daí, né? Aí você vai ver o estudo do cara, vai ter alguma coisa lá? Vai, mas é uma porcentagem mínima da coisa. Quase não faz diferença nenhuma. Mas como está indo no mesmo sentido do interesse político do pessoal, aí já viu, né? Ah, não, não pode. Temos que fazer uma lei proibindo, né? E de novo, eu acho que assim, se você é ambientalista e você acha, não, não vou usar fogão a gás porque eu não quero queimar combustível e não quero também ter benzeno. Lindo de morrer, cara. Bota energia elétrica na sua casa, faz tudo elétrico lá. E vamos ver como é que vai ser isso daí. Porque você que está arcando com esse custo, feliz pra você aí que faz isso. Quem não quer, que não pode, o pessoal mais pobre, deixa o pessoal usar gás, pô. Que absurdo é esse? Você começa a criar uma segregação de renda cada vez maior. Porque pra você estar, digamos, na Nova York civilizada que não usa gás, vai ficar cada vez mais caro, né? Isso sem contar aqui no Brasil com um grande problema que é a questão da rede elétrica, né? Porque o mesmo problema é do carro elétrico aqui no Brasil. Quando é que vai chegar o carro elétrico aqui no Brasil? Eu não sei. Mas quando chegar vai ser um caos. Porque aqui no Brasil a rede elétrica simplesmente não dá conta. Já não dá conta dos apartamentos normais. Aqui no Rio de Janeiro de vez em quando tem uns apagão porque a rede não aguentou e caiu. Imagina com esse monte de gente usando fogão elétrico e coisa e tal. Vai se preparar. Daqui a pouco está no Fantástico isso daqui. Já não passou, é porque não é um assisto Fantástico, então eu não sei. Mas daqui a pouco está aí falando. Não, porque não pode, porque tem que proibir, não sei o que lá. E o pneumologista Eduardo, não sei das quantas, ele não sei da onde. E o sei lá quem e coisa e tal. Outros gases tóxicos, temos que parar com isso. Vamos proibir o fogão e coisa e tal. Então, pois é, vai vendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.